Vou te dar 5 motivos para você começar um canal no YouTube hoje mesmo do zero. Vamos nessa! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno e nesse canal eu mostro como você pode melhorar os seus vídeos de conteúdo e deixar eles com muito mais qualidade. Então já se inscreva no canal, deixe o seu like e vamos para o conteúdo. Em 2020, muita gente ainda me pergunta se realmente vale a pena ter um canal no YouTube, começar um canal do zero no YouTube. E a resposta é sim. E hoje eu vou te dar 5 motivos para você criar um canal do zero aqui no YouTube. Mesmo para você que já cria conteúdos em outra rede social, o Instagram por exemplo, ainda assim vale a pena começar no YouTube, mesmo se você já tem audiência grande lá no Instagram, no YouTube você vai começar do zero, ainda assim vale a pena. Para começar são plataformas diferentes, ela atinge também públicos diferentes, forma de relação com o seu público também é diferenciada e eu vou te mostrar os 5 motivos para você criar o seu canal no YouTube. O primeiro motivo é realmente começar algo novo, né? A motivação de criar algo novo, de começar algo do zero, aquele negócio bem fresquinho, bem novinho, né? Te dá uma motivação maior de trabalhar num projeto novo, né? Você também não tem tanto compromisso, né? Tanta regra com audiência. Se você já cria conteúdo no Instagram, por exemplo, você já tem uma audiência, as pessoas já esperam algo de você ali. E se você começar do zero, ninguém pode esperar nada, né? Você pode criar, ficar mais à vontade na sua criação. Tirando essa parte de motivação em si, vamos falar um pouco da plataforma, né? O YouTube, ele privilegia canais que estão no começo, né? Canais que estão iniciando, porque ele quer que você fique criando conteúdo para ele, assim, quanto mais conteúdo você criar, mais propaganda o YouTube consegue colocar, mais o YouTube ganha dinheiro, né? Então ele quer que você cresça dentro da plataforma dele, Então ele consegue disparar melhor os seus vídeos, né? Entregar para mais pessoas, mais fácil do que um canal grande, né? Por que que eu digo isso? Porque, tipo, um canal grande, por exemplo, com um milhão de inscritos no canal, fizer um vídeo e der 100 mil visualizações naquele vídeo, o YouTube vai entender números, né? Ele vai entender que foi 10% dos inscritos viram aquele vídeo. E agora, se você tem um canal, por exemplo, de mil inscritos, né? A gente acha que é pouco, mas o seu vídeo deu 500 visualizações, que também a gente acha que é pouco, o YouTube vai entender números, né? Como eu disse, ele vai entender que 50% de número de inscritos viu aquele vídeo. Então ele dá muito valor. Ele fala assim, opa, esse conteúdo é bom, vou espalhar mais ainda para mais pessoas verem. Então é nessa forma que o YouTube, o algoritmo do YouTube ajuda. Ele pega essa relação de quantidade de inscritos do canal e quantidade de visualizações e vê se o conteúdo é relevante, se tem bastante gente assistindo aquele vídeo e ele dispara mais ainda. Por isso que canais que estão começando agora é mais fácil de ser entregue, né? Do YouTube mesmo promover o seu vídeo por essa questão. Que você vai ter poucos inscritos, mas vai conseguir ter mais visualizações. Então ele consegue recomendar mais fácil o seu vídeo, né? E dependendo do seu conteúdo, às vezes você pega uma polêmica daquele nicho que aconteceu no momento, cria um vídeo daquilo, ele pode se viralizar e você ser bem divulgado dentro da plataforma. O segundo motivo para você criar um canal no YouTube é o nicho. A especialização do conteúdo, né? Um conteúdo muito específico. Você consegue criar vídeos sobre qualquer coisa no YouTube e consegue crescer com isso, né? Você pode procurar, se quiser um canal sobre queijos, você vai encontrar. Sobre vinho, você vai encontrar. Sobre marcenaria, você vai encontrar. Sobre luz, você vai encontrar um canal que fala só sobre luz. Então o YouTube tem muito disso, de ser algo muito específico e você conseguir atingir pessoas que estão interessadas realmente naquele tipo de conteúdo. E diferente de outras redes sociais, né? No Instagram, por exemplo, o YouTube você não precisa falar da sua vida pessoal, né? O Instagram tem muito do Stories, de você mostrar um pouco da sua vida e contar ali. O YouTube, se você não fizer isso, você cresce da mesma maneira, né? Porque as pessoas estão ali para ver sobre aquele conteúdo, né? Sobre aquele nicho específico. E nem tanto sobre a sua vida pessoal, né? A não ser que o seu canal seja realmente sobre isso, né? Vlog, vlog pessoal e você contar do seu dia a dia. Se for um canal de receitas saudáveis, você pode só criar receita dentro do seu canal que você vai crescer da mesma maneira. Porque todo mundo está ali para ver as receitas e não a sua vida pessoal. E outra vantagem, né? Dessa parte de ser bem nichado, né? Do conteúdo específico. É que você vira referência mais rápido do que em outras redes, né? Você só vai falar daquilo, você vai crescer, né? Uma comunidade, né? Uma audiência que vai te seguir por conta desse tipo de conteúdo. Então você vai se tornar uma referência, uma autoridade no assunto mais rapidamente do que em outras plataformas, né? Porque o seu canal só vai falar daquilo. Você vai ser visto como uma referência, alguém que entende bem daquele assunto, porque você vai só falar daquilo. Então às vezes você vai ter mil inscritos no seu canal, só que é mil pessoas que estão ali naquele canal para ouvir, só para ouvir você falar daquele conteúdo específico que tem no seu canal. E às vezes você pensa, ah, eu vou criar um canal de um assunto, mas já tem um cara lá que ele tem um milhão de inscritos no canal dele. Tem uma coisa na internet, uma frase que diz assim, eu vou até ler aqui essa frase e ouvir no canal do Paulo Cuenca, um canal de marketing digital. Quem não conhece, vale a pena conferir, o conteúdo dele é muito bom. O que ele disse? Ninguém é mais relevante para a própria comunidade do que você. Você construiu aquela base de seguidores, de inscritos no seu canal, entregando todo aquele conteúdo de valor, mil inscritos, por exemplo. Você é muito mais relevante para os seus mil inscritos do que o cara lá que tem um milhão de seguidores, de inscritos e esses mil às vezes nem conhecem aquele cara, porque eles encontraram você e se interessaram por você. Então você vira referência dentro da sua comunidade, não é o seu concorrente, é quem está ali te seguindo, vai ter você como uma referência, uma autoridade naquele assunto. O terceiro motivo para você criar um canal no YouTube é o poder de busca, de pesquisa que o YouTube tem. O YouTube hoje é a segunda maior fonte de pesquisa do mundo, só perde por Google. O YouTube, tudo que você quiser saber, de repente você vai lá procurando no YouTube e você encontra. Então tem tudo no YouTube, todo mundo está ali procurando coisas no YouTube. Então se você tem um conteúdo que é buscável, ensinando, tutoriais, dicas de alguma coisa, sempre vai ter alguém que vai estar procurando por esse conteúdo e vai te encontrar. Então se você tem um conteúdo desse estilo, você sempre vai ser encontrado no YouTube e o seu conteúdo vai virar eterno, vamos dizer, porque você postou um vídeo, por exemplo, há três anos atrás sobre como fazer um pão de forma e sempre vai ter alguém procurando como fazer um pão de forma no YouTube. Então o seu vídeo sempre vai ser encontrado, se você já monetiza, se você já ganha dinheiro com o seu canal, esse vídeo que você postou lá atrás ainda vai continuar te dando dinheiro, vendo, tendo visualizações e te dando dinheiro daquele conteúdo. Você torna uma renda passiva, todo banco de vídeos do seu canal se torna uma renda passiva. O quarto motivo é o valor que tem o seu conteúdo para as pessoas. O YouTube, a gente entra no YouTube, procura alguma coisa, para, às vezes, para assistir. Muita gente assiste na televisão, assiste no computador. Então você para para assistir os conteúdos, pelo tempo que você estiver livre para assistir aquilo. E já é diferente do Instagram, por exemplo. No Instagram a gente está ali, só pega um intervalo de algum momento de intervalo, de bobeira, não fica rodando o feed, rodando, rodando, rodando. Tem que ter alguma coisa que chame muita atenção para você parar e olhar, prestar atenção. Você vai ficar ali rodando o feed, até dar o teu tempo, parou, guardou o celular. O YouTube já é diferente, né? As pessoas já estão ali para consumir realmente cada conteúdo, né? Então se você tem um conteúdo bom, as pessoas vão ficar ali no canal assistindo, vai assistir outro vídeo seu, vai assistir outro vídeo. Então o poder de retenção do YouTube, do valor que as pessoas dão para os conteúdos do YouTube, é muito maior. E isso é uma grande vantagem em cima das outras redes sociais. Você não tem tanta competição, né? Tanta concorrência de atenção ao mesmo tempo como no Instagram, que uma rolada para baixo você já está em outro conteúdo, outra rolada você já está em outro conteúdo e a pessoa nem lembra mais que viu você. Então isso é uma grande vantagem do YouTube. E o último motivo, né? O quinto motivo, a possibilidade de você ganhar dinheiro com o YouTube. O YouTube, ele paga, né? Os criadores de conteúdo. Pelas visualizações, né? Do seu canal, ele te dá uma porcentagem, né? Das propagandas que vão ser passadas nos seus vídeos. Então quanto mais você crescer e mais se dedicar dentro da plataforma, mais dinheiro você pode ganhar. O YouTube tem um mínimo ali, né? Uma regra de pelo menos mil inscritos no seu canal e pelo menos quatro mil horas assistidas de conteúdo, tá? Às vezes a gente acha que é muita coisa, mas não é tanta coisa assim. Eu estou começando agora no meu canal, faz pouco tempo que eu comecei a fazer os vídeos, cerca de dois meses. Eu já atingi mais de mil inscritos, tá? Ainda não tenho as quatro mil horas, né? Ou seja, eu ainda não ganho dinheiro fazendo esse conteúdo, mas a gente está no passo a passo aqui fazendo. Logo, logo bate essa meta e o YouTube começa a pagar. Então esse é um bom motivo para você se animar a fazer vídeos de conteúdo aqui para o YouTube, porque você pode realmente ganhar dinheiro e viver somente disso, tá? Eu conheço, eu tenho na minha família youtubers, meu irmão é o YouTube. Muitos de vocês que estão assistindo aqui veio por parte do meu irmão. Então a minha mãe também é youtuber, também ela ajudou já a divulgar esse canal. Bastante gente veio do canal dela. Então os dois ali, né? Eu tenho esse exemplo prático ali que os dois conseguiram, né? Vivem somente do dinheiro que o YouTube paga, tá? Então é possível, é um excelente motivo para você começar a criar vídeos de conteúdo hoje mesmo para o YouTube. Como é um processo que é construindo, construindo pouco a pouco, você precisa de tempo. Quanto antes você começar no YouTube, mais rápido você vai chegar, né? Logo você vai começar a ganhar dinheiro com ele. Então comece hoje mesmo. Aqui no canal você encontra diversas dicas de como gravar os seus conteúdos, como editar eles, como postar no YouTube. Olha o canal todo aí que não tem porquê você não começar hoje mesmo. Então é isso, pessoal. Esse foi um conteúdo um pouco diferente aqui do que a gente vem trazendo no canal. Eu resolvi trazer esse conteúdo porque nessa semana mesmo já me perguntaram mas ainda vale a pena criar um canal em 2020, né? Já tem tantos canais no YouTube. Ainda vale a pena? E a resposta é sim. Vale a pena. Crie o seu conteúdo. Poste no YouTube que você vai ser recompensado por isso. Eu agradeço todo mundo que assiste esse canal. Todo mundo que veio, se inscreveu. Muito obrigado. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe o seu like e até o próximo vídeo.